Pula, gira, encolhe e cai de pé. E a seguir, no mini mergulho, vem Polly Pocket, senhoras e... cisnes. Desafiando a física. Ela irá mergulhar, girar e cair de pé. Ah, tudo isso usando um design original da Lila. Quando o assunto é moda, com certeza o ouro já é dela. Lá vou eu! É! Boa! Esse mergulho foi demais. Exibiu muito bem o traje de banho. Valeu, gente. Peraí, cadê meu medalhão? E por que estamos afundando? Ah, não! Meu medalhão! A história começou no mundo da diversão. Oh, 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 oh. Polly, brilho, medalhão, agora cabe no colhão. Oh, 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 oh. Sobe o som e mexe. Venha com a Polly. Divina o ira, aventuras pesquisar. Com o poder Pocket não dá pra esperar. Sobe o som e mexe. Venha com a Polly. Polly! Ah, não! Tilly, localizar medalhão. Seu medalhão está indo pelo ralo. Será preciso mergulhar para recuperar. Peguei. Vai, super! Essa foi por pouco. Eu sei que o verão de Littleton é meio chato, mas perder meu medalhão no ralo não era a emoção que eu esperava. Queria que Littleton tivesse uma piscina de verdade. As férias de verão estão sendo um tédio, menos pra gente. Praticamente todo mundo da escola está apostando que não tem nada pra fazer. Pera, já sei! Podemos fazer uma piscina pra todo mundo. Vamos dar uma mini festa na piscina pra transformar Xatópolis em Incrívellândia. Ah, sim! E ela pode ser temática. Eu sugiro algo astronômico. Festa da piscina em Marte! Podemos usar conjuntinhos de outro mundo e fazer um show de moda na piscina. E nós teremos uma apresentação da estrela número um da galáxia, Shani! Uh, e um mergulho incrível direto do espaço! Ah, metaforicamente falando. Vai ser a festa dos nossos sonhos! E nossos amigos vão amar! Peraí, como não vão saber que foram miniaturizados? A ciência da ótica é questão de perspectivas. Se os convidados não virem nada que os faça pensar que estão pequenos, não pensaram que estão pequenos! Vamos erguer uma tenda na frente da mini piscina. Aí cobrimos a mini piscina. Ela vai ter seu próprio minicel marciano. Vamos dizer a todos que é uma jornada pelo espaço. E eles nem vão perceber quem colheram. Intergalaticamente brilhante! Uh, vai ser um super festival de canto, mergulho e moda! E a maior festa de verão que Liroton já viu! Essas decorações ficam em volta da piscina. Ou dentro dela! Meu palco tem que ser alto. Pra uma acústica cientificamente superior. Certo! Ginny, escanear plantas pra impressão. Escaneando. Enviando para impressão. Uh! Andou comprando acessórios sem mim? Eu e a Shani fizemos com a impressora 3D. Um chip aqui, um códigozinho ali. É o meu novo relógio Pocket. Interligado com a Ginny, tem escâner a laser, GPS, projetor de hologramas, um mini microprocessador e... É a prova d'água. Lindo e também funcional. Uh, fabuloso! Vou ver se meu pai tem mais tinta na oficina dele. E é por isso que o senhor deveria contratar a minha empresa, senhor Manu Weather. Com a Pocket Arquitetura, o centro comunitário de Liroton será o lugar ideal para toda a família. Hum, as proporções não estão simétricas. Ou são meus olhos que não estão simétricos? Eu adorei. Até a parte da simetria. Não diz isso pro cliente. O senhor Manu Weather ainda não é meu cliente. Preciso convencê-lo nesse jantar. Convencê-lo que Liroton precisa do centro comunitário. Curti a dança. Ei, pai, pode me prestar tinta pra... Ah, um projeto? Que modelo irado! Ah, cuidado! A cola ainda não secou. Uau! É um centro comunitário. Uh, tem um teatro. E um campo a céu aberto. E eu adorei o conceito do atrio aberto e aconchegante. É exatamente o que Liroton precisa. Obrigado, Polly. Sabe, seria bom ter esse tipo de entusiasmo no meu discurso. Ei, Polly, por que você não me ajuda no jantar? Claro, o que eu faço? Eu falo um pouco da arquitetura. Aí você diz que Liroton precisa de um lugar pras famílias se reunirem. Entendido. Sou ótima com discursos, então vai ser moleza. Seremos uma dupla dinâmica de pai e filha. Ah, é hoje à noite, viu? Ela ouviu, né? Ela ouviu. Polly, essa é a cor perfeita. Só mais alguns minutos pra acabar a impressão do palco. E será que os marcianos usam chinelos ou sandálias elegantes? Pelo que eu vi em Invasão dos Marcianos Maravilhosos, chinelos são mais prováveis. Mensagem recebida de Nicholas. Ele vai trazer os sandais. E eu tenho corante verde pra deixá-los bem marcianos. Qualquer família iria querer passar um tempo aqui. Senhor Money Weather, entre. Obrigado. Espero que esteja pronto para um jantar e uma apresentação que irá deixá-lo de cabelo em pé. Senhor Pocket, eu gosto do meu cabelo exatamente como está. A Polly não devia ter avisado que o pai dela ia ter visita? Não deveríamos avisar aquele cara que ele está usando o cabelo de outra pessoa? Meu pai não deveria ter me avisado que a apresentação dele é na mesma noite da festa que ele não sabe? É, acho que não. Ei, Polly! Desce aqui! Essa é minha filha Polly. Ela será uma parte importante da apresentação. É, isso mesmo. Muito importante. Muitíssimo. Mas, antes, eu vou dar uma saídinha bem rápida. Falou aí! Ela é um pouquinho agitada, não é não? Eu concordei em ajudar o meu pai, mas eu não sabia que ia ser hoje. Alguém aí pode me ajudar com esse sorvete? Nicholas, chegou na hora certa. Precisamos que você comande a festa enquanto a Polly ajuda o pai dela. Ela prometeu ajudar o pai numa apresentação pra um cara que acho que nunca sorriu na vida. Eu posso tentar, mas a festa vai estar lotada. Tivemos tantas respostas pro convite que o meu site caiu. E, sendo sincero, eu tô meio preocupado de o sorvete não ser o bastante. Como não tá presente na festa na piscina mais épica que Liroton já viu? Mensagem recebida de pai. Polly, querida, entre, por favor. Vamos mostrar ao Sr. Money Weather como passamos nosso tempo em família. Sem problema. Eu entro pra ajudar meu pai e vocês cuidam das primeiras pessoas que aparecerem. Não é tão difícil. Pessa! Vai ser incrível! Eu tô animada. Sejam todos bem-vindos. O lance do meu pai não vai demorar nada. Eu resolvo lá enquanto vocês levam os convidados pra piscina. Polly! Precisamos de você pra encolher eles. Certo. Pessoal, venham comigo. A festa de hoje à noite acontecerá no planeta... Marte! Marte! Uau! Nossa, que lugar legal! Não dá muito nada! Sim, isso pode parecer estranho, mas confie em mim. É mais seguro e mais chique. E mais escuro, muito mais. Vamos lá, pessoal. Dêem as mãos e preparem-se pra uma viagem ao espaço! Agora fechem os olhos e desejem a festa mais astronomicamente incrível da história! Festa espacial! Vai, Pocket! Por aqui! Não abram os olhos pra não estragar a surpresa! Tudo bem! Abram os olhos! Caiam dentro! Ou mergulhem! Ou se joguem! Ou entrem pela escada de forma segura, lenta e controlada! Não esqueçam dos nossos sundaes de Saturno e milkshakes da Via Láctea! E fiquem ligados para os grandes shows da noite! Um desfile de moda... Uma apresentação ao vivo! E um mergulho mortal direto do espaço... Feito pela Polly! Molezinha! Agora que todos entraram, eu vou ajudar o meu pai! Volta logo! Não posso usar esse tom de verde há muito tempo! Adorei o visual! Meu pai é modesto demais pra dizer isso, Mas ele é um dos melhores arquitetos de Littleton! Ah, Polly? Sim! O cérebro dele é muito inteligente! E... Tá na cabeça dele! Mas o Centro Comunitário é um projeto que veio do coração! Ele queria um lugar onde as famílias de toda a cidade pudessem se sentir em casa! É! Em casa! Onde se usa a toca de banho no jantar! Isso! Não é uma toca de banho! É um acessório do meu pijama! Mas como eu não vou dormir durante o jantar... Eu não acredito nisso! Oh, não! O seu tom... Ah! O seu lindo cabelo! Eu sinto muito! Mil perdoem, senhor! Por favor, eu espero que você entenda que a minha irmã não pertence à classe refinada a que nós, Cavalheiros, pertencemos! Ah, pra resolver isso, basta um... Spray de cabelo! Eu vou lá em cima buscar! Polly, espera! Oh, Nessie! Tava onde? Aquela menina Suzy tá comendo todos os sorvetes! E a Lila não para de gritar comigo porque você não tá aqui! Vai com ela! Um pouco de atraso sempre é chique, mas assim já é demais! Hora do show, gata! Ai, adorei! Vamos brilhar! Vamos, Shani! Você consegue! Ondas ao meu redor Estrelas no céu a brilhar Amizade é a liberdade É a magia que nos faz voar A festa tá demais, Lila, mas eu não posso ficar... Meu pai tá contando comigo... Mas precisamos de você, a festa precisa! Você ajudou a Shani a vencer o medo do palco mais rápido que eu me livrei das roupas do ano passado! E falando em roupas... A primeira peça da minha coleção de verão é o descoladíssimo Maior Salva-Vidas 2 em 1! Polly! Polly! Cadê você? Lila! Tira isso de mim! Eu tenho que entrar! Ai, eu não coloquei! Um desemplador vai ter que esperar o ar sair! Polly! Ai, eu tenho que ir! Prometo que eu volto logo! Não se preocupem, vai dar tudo certo! Mas, Polly! Aí, chega de sorvete pra você, monstrinho do açúcar! Na minha época, as crianças passavam mais tempo com os pais. Mas essa geração rebelde não tem interesse pelos mais velhos. É só apertar um pouquinho aqui. Só um minutinho. E colocar isso aqui pra baixo. Beleza. O centro comunitário do meu pai vai mudar isso. Tem um cinema pra uma noite em família, um campo onde pais e filhos podem praticar esportes e um restaurante familiar melhor que qualquer outro da cidade. Hum, parece interessante. Essa não! Deixa que eu limpo. Eu ajudo você! O que está acontecendo? Eu... Ah... Eu... Tô um pouquinho inchada. Desculpa. Eu posso ajudar. Às vezes eu também sofro de... Ai! Senhor Manoéder, o senhor está bem? Isso vai doer amanhã. Vamos pegar algumas toalhas. Não se preocupe. Esse molho sai fácil. Devia ter visto essa blusa semana passada. Eu estava praticamente tomando banho de molho. Mensagem recebida de Nicolas. A Suzy precisa usar o pinico? Oi, oi, oi. É só uma gíria nova de hoje em dia. A Suzy precisa usar o pinico. Significa... Pegar mais toalhas lá na garagem. Falou aí! E lá vai ela mais uma vez. Vai, Pocket! Tô apertada! Tô apertada! Tô apertada! Oi, Suzy! Lindsay, eu levo vocês lá fora. Não! Ela tem medo do escuro. Eu sei como é. Mas agora é hora de ser uma menina crescida. Tudo bem, Suzy? Certo, então vai super! Obrigada por essa festa de outro mundo, Polly. Gostaria de ficar para o seu mergulho? Que é exatamente o que eu ia fazer agora. Diverta-se indo ao banheiro. Falou aí! Ah, eu tenho certeza que o molho vai sair na lavagem. E desculpe, mas eu só tinha isso para o senhor usar. Oh, vem cá, Pex. Eu acho que ele precisa de uma fralda nova, com licença. Ah, com toda licença, senhor. Eu tenho que atender. E aí, cara? Nada demais. Só o jantar de negócio super importante do meu pai. As crianças de hoje em dia, não é? A Polly vai voltar logo para falar sobre como esse centro comunitário... Deixa as famílias mais unidas. Entendo. Mesmo quando não consegue unir sua família para jantar. Hora de supermergulho espacial com um giro mortal e uma linda aterrissagem. É, Polly! 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 Mensagem recebida de Pierce. Polly! 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 Desculpa, gente. Família é mais importante. E a minha precisa de mim. Polly! O que aconteceu? O que aconteceu? O que tá fazendo? Fazer tudo ao mesmo tempo não tá dando certo. Minha família precisa de mim. Alguém aí quer um milkshake via láctea? Hein? Hein? Cadê o Sr. Money Weather? Ele já está indo embora. Ainda não vi seu modelo, Sr. Pocket, mas quando se trata de família... Bem, aquela sua filha não parece ter... ter limites. A Polly é uma ótima pessoa. Ela pode ter ficado um pouco distraída essa noite, mas... Eu sei que ela acredita que Little Tom merece um lugar assim. Um lugar de diversão. Sr. Pocket, eu tenho outros arquitetos para visitar. Sr. Money Weather, espera. Não pode ir ainda. Nós não... Eu não... Eu fiz uma promessa pro meu pai. Por favor, me ajude a cumpri-la. Muito, muito bem, minha jovem. Como viu hoje, crianças esquecem de passar o tempo com a família. Mas com o centro comunitário, elas vão querer sair com os pais sempre que puderem. Cada sala tem um propósito e toda a família é bem-vinda. É mais legal que qualquer festa. Certo. Vou mostrar o modelo. Eu pego. Não era bem esse o mergulho que eu tava querendo dar. Não esteja quebrado. Não esteja quebrado. Não esteja quebrado. Oh, isso é ruim. É muito, muito ruim. O que meu pai vai apresentar agora? Gente, ainda não comemos a sobremesa. E o cheesecake da minha mãe é maravilhoso. Uma desfeita inadmissível. Pierce, me ajuda. Dá uma enrolada aí. Ah, onde eu tava com a cabeça? Esqueci os morangos. Tem uns fresquinhos lá no jardim. Eu... Ah, deixa pra lá. Quantos tipos de cheesecake o senhor acha que existem no mundo? Vamos lembrar de todos. Fale! Onde você tá? Você é mais estraga a festa que a Suzy. Você veio pra ficar, né? Não. Temos que tirar todo mundo da piscina pra fora daqui. Agora. Quê? Sei que vai arruinar a festa, mas eu estraguei tudo e eu preciso consertar as coisas. Vamos ajudar. Do que precisa. Ei! Sabem o que é ainda melhor do que um bairro intergaláctico? Um trenzinho de volta pra Terra. Tcha, 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 tcha. Tcha, 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 tcha. Tcha, 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 tcha Me parece que o número de diferentes X-Cakes é infinito. Mas se não há mais nada... Espera. Senhor Money Weather, precisa ver uma coisa. O quê? Cadê o meu... Meu pai tem um modelo completo. É óbvio. Mas vamos focar na piscina. Essa piscina é parecida com a que o meu pai me ensinou a nadar quando eu era pequena. E depois, minha mãe segurou minha mão enquanto eu pulava do trampolim. E eu e o Pierce brincamos de guerra na água. Até o Pets gosta de nadar. Uma piscina une famílias. Um centro comunitário com uma piscina seria de outro mundo. Olha só. E quando eu achava que tudo não poderia piorar... Você se redimiu completamente. É magnífico. Isso é um pneu de balançar? Sabe, eu tinha um perto da minha casa quando eu era criança. O meu pai fez pra mim. Senhor Money Weather, embora eu tenha projetado o centro comunitário, não projetei essa piscina. Foi a Polly. Eu não sei como ou quando, mas eu acho a ideia dela maravilhosa. Que bom. Parece que a sua família estava unida, afinal... E queremos compartilhar essa ideia com a cidade toda. Pra que todo mundo possa se divertir em família. Eu concordo. Não preciso ver mais nenhum modelo. Este será o centro comunitário de Little Town. Olha só. Ele sabe rir. Não veja a hora do centro comunitário do seu pai ficar pronto. É, tchauzinho, cidade do tédio e alô, diversão. Mas até lá, a piscina da Polly é a diversão suprema do verão. Guerra de água! Você vai pagar caro por isso, Nicholas Wells! Vai, Pocket! Você vai ver só! Tu vai! Meu cabelo! Beleza, treinadora. Preciso acertar esse pulo se quiser ganhar o Festival Ouro na Neve do Rock Tock Resort. Essa pode ser a última vez, por favor. Eu tenho que fazer as malas pro Havaí. Entendido. Pronta quando você estiver, Shani. Tudo pronto! Ai, foi liquidada! Liquidação? Onde? Me diz, adoro liquidação. Não, eu tô dizendo que a Polly foi liquidada por esse salto errado e ela acabou... Polly! Ai, meus vestidos! Vai super! Vai super! Eu disse, vai super! Ué, pra onde ele foi? Tava bem. Tava bem. Tava bem. Tava bem. Vai, Polly! Não ache o botão de desligar! A Polly vai ser pulverizada! Lila, a pá! Joga pra mim! Ótimo trabalho, Polly! Não duvidei de você nem por um segundo! O que foi? Verdade, eu juro! Vai, super! Polly, querida! Oi, pai! Hora de ir pras montanhas Rocky Tucky! Oi, Lila! Oi, Jan! Eu adorei o bizu, Sr. P! Estilo Papai Radical! Obrigado, Lila! Coube em mim em 1996 e ainda cabe! Saímos em 20 minutos! É, meu avião também vai partir! Minhas malas! Eu cuidei disso! Roupas estilosas e práticas pra qualquer ocasião! Ah, pelo menos vocês duas tenham de exibir seus visuais de férias! Eu vou ficar presa em casa! Se acham que Lirouton é um tédio durante o ano escolar, nem imaginam como é quando todo mundo sai de férias! Considere-se sortuda, Lila! Esse tempo em casa serve pra colocar séries, filmes e livros em dia e terminar aquela fanfic que nunca sai! Eu vou é contar os minutos até vocês voltarem! Relaxa! Vamos conversar sempre! Preciso das minhas treinadoras de moda e esportiva pra sobreviver ao festival de ouro na neve! Traremos presentinhos bem legais! É uma promessa! Não esqueçam! Pedras preciosas são mais bonitas! Valeu! Ah, é! Espero que a Rocky Toc esteja pronta pra sua dose anual de Pierce Pocket! É, acho que ninguém consegue se preparar pra isso! Adoro como esse lugar nunca muda! Concordo 100%! Cuidado! Vão queimar seus traseiros! Vovó, você veio! Eu prometi que não perderia outra viagem a Rocky Toc! Não temos tempo a perder! Que era o hidromassagem, pista de patinação, depois hidromassagem, depois escultura de gelo, tudo antes de relaxar vendo o pôr do sol na hidromassagem! Adorei a sua ideia, Pierce! Ai, que fofura! Qual é o nome dele? Ah, Paxton! Meu irmão mais novo! Oh, eu! Ei, vem aqui comigo! Aí! Somos praticamente a mesma pessoa! Genética! Tenho que treinar pro Festival do Ouro na Neve! Preciso praticar uns movimentos! Eu vou com você, Polly! Vamos colocar o equipamento e cair na neve! Beleza! Só um aviso! Eu vi competidores de peso por aqui! É por isso que eu tenho treinado em tamanho de bolso! Todo ano eu venho aqui assistir o Festival Ouro na Neve! E eu sempre sonhei em ganhar o ouro! Agora que eu sou velho bastante pra competir, eu vou com tudo! Jani, se divertindo no sol? Sim! Eu acabei de ver dois golfinhos pularem por cima de uma canoa com um arco-íris no fundo! Eu também tô me divertindo muito no meu sofá assistindo filmes com a bonita! Acabamos de ver com a agnofobia! A terrível história de um garoto e seu medo de patos! Uh, esse tá na minha lista! E aí, a equipe de treinador está pronta pro nosso primeiro teste? Com certeza! Peraí! Me mostra o look! Ai, a roupa tá tão linda que até a neve vai derreter! Valeu, Lila! Torçam por mim! Câmera ativada, microfone ligado, tudo certo! Vamos nessa! Ah, vovó? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vovó? Eu... É... Lila, Jani, eu ligo depois! Vovó? Aham! Você não... Prefere tomar um chocolate quente, querida? Claro, vovó! Vamos aquecer um pouco! O troféu do Festival Ouro na Neve! Que demais! Espera! Essa é você? Sou eu mesma! Fui bicampeã! Mas isso foi há muito tempo! Não acredito que nunca me disse! Bom, digamos que minha última competição não foi das melhores! Na primeira prova, eu estava voando sobre os meus patins! Lá vi como uma pluma! A prova do tobogã estava bem difícil! Mas eu dei tudo de mim! Veio a prova final! A correnta estava acirrada! Eu e a Grisely estávamos ombro a ombro, o percurso inteiro! Aí aconteceu! Não sei como, mas meu esqui ficou preso! E eu saí voando! Foi um tombo e tanto! Perdi meu equipamento e a competição! Agora, todas as vezes que coloco os esquis, eu... Vovó, eu não fazia ideia! Desculpe, querida! Achei que conseguiria superar! Mas estar no topo da montanha com você fez tudo vir à tona! Tenho tentado esquecer aquele tombo há mais de 50 anos! E ainda assim, tem horas que só penso nele! O que deu errado? Relaxa! A gente te coloca em forma a não piscar de olhos! Mas antes, chocolate! Todo mundo sabe que chocolate resolve qualquer problema! Viu só aquele tombo? Meu equipamento voa pra todo lado! É claro que eu vi! Seu bastão de esqui quase me acertou! Mas me dê uma boa ideia de como finalmente conseguir aquele medalhão! Quando o equipamento da Poli estiver espalhado por toda a montanha! Vamos correndo até ela e roubamos o medalhão! Ai, Gigi, você é demais! Sem nomes! Sou a treinadora Drizely e você é Gwendofer Fia! Somos de outro país! Agora, é hora de ver a queda da garota Poker! Ela nunca mais se esquecerá deste dia! Mais Gwyn, mais! Vapushka! Desculpa por hoje cedo. Tava conversando com a minha avó sobre umas coisas. Beleza! Tá tudo bem? Acho que sim, mas é uma longa história. Faça o que quiser, mas não me diga que tá fazendo trilha nos vulcões de um dos lugares mais magníficos da Terra! Tá bom, eu não digo. Mas você tá, né? Ahn, sim. E aí, Poli tá pronta? Eu acho que sim, mas eu ainda não consegui treinar na montanha. A vovó congelou de medo. Descobri que ela também já competiu no Festival Ouro na Neve. Uau! Legal! Não a parte do medo, a parte do Festival de Ouro na Neve. Continua! Mas ela acabou caindo. E agora, eu vou fazer tudo o que estiver no meu poder pra vencer esse ano e restaurar a glória do nome da família Pocket. Bom, dourado é minha cor favorita. Se você quer vencer, temos que começar o trabalho. É isso aí! Mãe, cuidado! Os seus pés! Desculpa, eu ligo depois. O Festival Anual de Férias Ouro na Neve está prestes a começar! Competidores, dirijam-se ao local da primeira prova. Patinação no gelo! Tudo pronto, Poli? Sim, tô prontíssima. Peraí, o mais importante, chequem o visual. Tá perfeito. Não esquece, a parte final da sua apresentação é o mais difícil. Então, se hidrate e se alongue. Sim, treinadora. Jenny, por que você tá gritando? E que barulho é esse? Você tá num helicóptero, não tá? Próxima competidora! Poli Pocket! Dois pés! P ao quadrado! Isso é chamado de alteração, Jack. Sou eu! Tenho que ir! Você consegue! Você consegue! É difícil saber como tá indo, mas pelo som dos aplausos, tá arrasando! Até agora, tudo ótimo. O mais importante, quantos juízes amaram seu visual? Ah, não! Senta recuperar o equilíbrio! Abra os braços e não tira os braços do chão! Você está bem? Sim. Desculpe, vovó. Oh, não se preocupe, querida. Você vai vencer a próxima. Eu ganhei, eu ganhei! Eu ganhei mesmo! Tome cuidado, Poli! É, isso mesmo! Segurança primeiro! Jenny, tá aí? Teste de câmera. Oi, tudo certo. Como você tá? Tô bem. Tomei um ótimo café da manhã. E antes que pergunte... Sim, eu tomei uma das suas vitaminas de banana. E as barras de proteína pra dar energia extra? Também. Como estão as condições? Eu desenvolvi uma complexa matriz pra analisar qualquer variável e possível resultado da sua apresentação. De acordo com as estatísticas, os competidores têm mais problemas em duas curvas complicadas. Se você manter o foco, tomar cuidado com a velocidade e virar com força nas curvas, deve evitar um tombo e vencer a prova! Valeu, treinador! A primeira curva tá chegando. Não esquece de virar! Ai, gente, que tédio! Já pintei minha unha umas 400 vezes. Lila! Shhh! A Poli tá no meio da prova! Ops! Vai, Poli! Oi, Lila! Uou! A segunda curva tá chegando. Desacelera! Tá rápida demais! Não consigo controlar! Poli, cuidado! Vai, Pocket! Vai, Super! Você viu aquilo, Shani? Colocaram armadilhas no percurso! Isso é muito injusto! Oh, oh! Eu tô vendo a previsão do tempo em Rocky Weather. Tem uma tempestade chegando! Ah! Até o clima tá contra mim! É estranho que mesmo podendo estar soltando de paraquedas pra ver o pôr do sol, eu esteja me divertindo mais com vocês? Ah! Que coisa fofa! Ah, Shani... Mas, sendo sincera... Eu não tô com um bom pressentimento. Poli, Pocket! Eu vi filmagens de todos os competidores aí, e você é a melhor! Se anima! É isso aí, mana! Conhecemos o percurso de trás pra frente. Cada curva perigosa, cada rocha ser evitada. Combinando as suas habilidades com as minhas instruções... E com o meu estilo! Nada pode nos parar! Estaremos aqui o tempo todo pra guiar você! Agora vai até lá e arrasa! Vamos nessa! Eu tô bem! Valeu, Shani. Ah, eu me sinto melhor. Um pouquinho. A tempestade tá chegando. Pode me atualizar, treinadora. Treinadora? Preciso de informações. Shani? Você tá aí? Lila? Alguém? Bem-vindos ao Festival de Ouro na Neve! Após as duas primeiras provas, Wendell Ferfia está na liderança, mas todos ainda têm chance. Todos, exceto o Poli Pocket. Que pode até ter um nome legal, mas está em último lugar no festival. Que importa mais que o nome? Competidores, vão até a linha de partida. Finalmente é o grande evento! O creme de la creme! O grande desafio! Preciso de férias. Oh, você não teve muita sorte, querida. Mas não se preocupe. Vencendo a prova final, ainda tem chances de conseguir a medalha. Não a de ouro, mas... Talvez uma das outras. Eu tô em último, tem uma tempestade e eu perdi minha treinadora. Ai, de que adianta? Desculpa, vovó, mas eu desisto. Poli, vamos! Você não pode desistir. Você desistiu! Talvez essa montanha não tenha sido feita pra família Pocket. Eu não quero que você vá pelo mesmo caminho. Ou nesse caso, mesma colina que eu fui. Por favor, não desista. Você pode se arrepender pelo resto da vida. Medo não é a resposta. Eu não tô com medo. Só tô... Ai... Um pouquinho assustada com a humilhação total e completa que me aguarda. Todos temos que enfrentar nossos medos em algum momento. E dar o nosso melhor já é ter sucesso. Certo, eu vou. Mas só com uma condição. Competidores em suas posições, preparem-se! Isso! Isso é demais, eu adorei! Agora vire com força naquela curva. Valeu, treinadora vovó! Se segura! Uhul! Bom trabalho! Os Pockets estão de volta ativa! E agora? Depois dessa reta, vire à direita com força. Você consegue! Ouça bem, Gwen. É importante. Deixe a Polly ficar em primeiro na metade do percurso. Digamos que ela nem vai ver o que a atingiu. Entendeu? Entendi o quê? Vou tomar isso como um sim. Sai da cola, competidora! Não preste atenção nela. Essa corrida é sua, Polly. Estamos chegando perto. Não, 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 não! Não é isso que eu quero! Vovó, segura firme. Sai da frente. Você vai ser atingida. Use o medalhão, Polly. É isso. Vai, Pockets! Vai, Super! Bela corrida, querida. Você deu o seu melhor. Não acredito que eu perdi. Eu acredito. O Packs também. Ei, marou, Pierce. Não é hora pra isso. Estou orgulhosa de você, Polly. Mesmo que não tenha vencido, você fez a coisa certa salvando aquela garota. Obrigada, vovó. Você foi uma ótima companhia. Na próxima a gente ganha. Mas qual foi daquela bola de neve? É, não foi uma bola de neve que surgiu aleatoriamente. Tem alguma coisa errada. Só não consigo entender o quê. Mas o que é? Eu ganhei, Gigi. Eu ganhei de verdade. Sem nomes, Gwen. Eu disse sem nomes. Gwen? Griselle Grande? Eu sabia que tinha algo que não cheirava bem. Como ousa sabotar a competição? Espera. Você diz sabotar a competição de hoje ou a de quando vocês eram jovens? Como é, jovenzinha? É, você sabe. Quando eram jovens, ela sabotou sua corrida. E hoje, nós sabotamos a da Polly juntas. Tradição de família. Ah, era segredo, né? Como você consegue dormir à noite? Muito bem. Eu tenho um ótimo travesseiro. Você trapaceou? Sim, trapacei. Mas você não pode provar nada. Eu venci e a Gwen venceu. O troféu do Festival Ouro na Neve vai pra casa com a gente. Eu acho que não, Griselle. Espera, você está filmando isso? Cada segundinho, incriminador. Sua carreira de esquiadora está oficialmente acabada. Mas você não pode provar nada. Eu venci. Você não pode provar nada. Trapassa? Nos esportes? Bom, isso nunca será tolerado. Tirem as mãos de mim! Isso não é forma de tratar uma antiga campeã do festival. Ouro na neve! É, mas não será mais. Retiraremos o título de você. Oito, nove, dez. Ah, mesma quantidade de dedos da mão. Lila, e aí? Ainda está curtindo cada segundo das suas férias em casa? Está um tédio. Horrível. O que está fazendo? Parece que está se divertindo. Ah, nada. Só um piqueniquezinho gourmet perto de uma cachoeira espetacular. Não vai me trazer uma dessas camisetas havaianas. É claro que não. Mas você usa Amy, né? Ah, e a bola ali. Eu vou colocá-la aqui. Oi. É minha última descida do dia. E eu só queria ligar para dizer que essa viagem tem sido ótima. Mas sinto falta das minhas meninas. Estou com saudade também. Ah, sério. Eu também. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu fiz a vovó voltar a esquiar. A competição não deu muito certo. Mas eu fui muito bem na última prova. Se tem uma coisa que eu aprendi em Quaquinofobia 2, o retorno do Quack, é que vencer não é tudo. E que patos amam pepino. Enfim, quero saber todos os detalhes quando a gente se encontrar. Volta logo, por favor. Tchau. Polly, espera. Que tamanho você... Elas vão amar. Pronta, Polly. Nós vamos descer a montanha mais uma vez. Só pela diversão. Parece que a vovó está de volta. Ei, espera aí. Eu já estou indo. Isso sim foi uma queda e tanto. O gene esportivo dos Pockets obviamente pulou uma geração. Eu também. Beleza. Eu vou fazer o McTwist. É, manda ver, Polly. A moda skatista está super em alta. Nossa, o momento é perfeito. Tudo bem. Mas só avisando, Polly, o ângulo da rampa parece um pouquinho perigoso. Relaxa. Deixa comigo. Contagem regressiva. Três, dois, um! Uhul! Lá vou eu! Ah! Ah! Quer dizer que fazer o McTwist envolve atravessar uma janela? A história começou no mundo da diversão. Oh, 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 oh. Olhe, dei um medalhão, agora cabe no polião. Oh, 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 oh. Sobe o som e mexe. Venha com a Polly. Divino ir, aventuras pesquisar. Com o poder pocket não dá pra esperar. Sobe o som e mexe. Venha com a Polly. Vai, Polly! Não! Peaches! Você vai ganhar o dobro de fatias de bacon essa noite, Peaches. Um pequeno contratempo. Vamos tentar de novo. Mas, Polly, é perigoso demais. Ah, Shani, tem razão. E se o Peaches não estivesse lá pra te salvar, você teria manchas de grama bem sérias na sua calça perfeita. E ferimentos sérios também. Ah, não importa quantos vídeos eu assisto, meu McTwist sempre dá errado. Talvez esteja na hora de um professor DVR. Professor de dança do ventre romana? Arrasou! Ai, eu também vou querer umas aulinhas. D-V-R. O professor da vida real. Também acha a melhor opção. Mas eu só conheço uma pessoa que consegue fazer esse salto. Seu irmão consegue fazer o McTwist, mas não consegue mastigar de boca fechada? Ele é um ótimo skatista. E o humor dele fica ótimo depois que ele come um sanduíche. Então é o momento perfeito. Oi, Pierce. Ah... Eu tenho praticado bastante com meu skate ultimamente. Aham. Mas eu não tô conseguindo fazer o McTwist. O McTwist é super radical. O lance é o seguinte, você tem que se sentir segura, óbvio. Depois disso, é tudo no impulso. Suas pernas são... Minhas pernas são o quê? O quê? Quer saber? Você não tá pronta pra isso, Polly. Além disso, o skate é meu lance e não o seu. Ah, Pierce. Por que ele sempre age como o irmão mais velho chato? Gente, eu acho que tem algo errado. Ele nem comeu o sanduíche inteiro. Isso é bem estranho. Vamos... Com certeza. Vai, Pocket! Ele levou o skate. Nós vamos... Sim. Espera, ele não tem tempo pra me ensinar, mas tem tempo pra ficar de bobeira com esses caras. Vamos... Definitivamente. Vai, Super! Aí eu falei. Mas não são rosquinhas. São minhas rodas, cara. Pierce! Conhece essas pirralhas? Cai fora, Polly. Só skatistas de verdade são permitidos. Uau! Valeu aí, maninho. Ela é a sua irmã? E vocês saem juntos? Ei, pessoal! A melhor amiguinha do Pierce é a irmãzinha dele. Foi mal, Baixinhas. A área é só pra skatistas profissas. Nós somos muito boas. A mini Baixinha aqui acha que ela é muito boa. Melhor voltarem pra rampa infantil. Faz mais o seu estilo minúsculo. Toma essa! Normalmente, skatistas são tão legais. Mas aquele é um bilhão de vezes menos legal do que imagina. Ele foi muito grosseiro. Nosso lugar é na pista grande. Uau! O dele também! O dele também! Uau! Mandou bem! Valeu! Eu sou a Polly. Essas são minhas amigas Lila e Shani. Prazer em conhecê-las. Eu sou o Ramal. Por que não tá usando a pista grande? Você é incrível! Tá falando da pista do Devin? Ele nunca vai me deixar chegar nem perto. Isso não é justo. A pista de skate devia ser de todos. Tenta explicar isso pro Devin. Eu farei isso. Vamos recuperar aquela pista. Boa sorte, porque... Eu sinto que você vai precisar. Esperem por mim. Devin! Nós exigimos que você deixe o Ramal e qualquer outra criança usar essa pista. Eu não deixo qualquer um entrar na pista, garotinha. Olha só o Pierce. O cara provou que era bom bastante pra fazer parte da minha turma. E pra fazer parte da minha turma, é preciso ser leal. Não é mesmo? Se ele provou que é bom bastante, eu também posso. Todos nós podemos. Impossível os mini pirralhos serem tão bons quanto a gente. Quer apostar? Um campeonato de skate. Se vencermos, tomamos o controle da pista e deixamos todo mundo usar. Se sua turma vencer, vocês continuam no comando. Pior aposta do mundo. Vão ser massacrados. A turma do Devin contra os mini baixinhos. Então que vença o melhor time. A Gigi vai adorar isso. Campeonato de skate. Se não podemos praticar lá, vamos replicar a pista aqui. O modelo é perfeito. Imprimi-lo com sua impressora 3D foi uma ótima ideia. E eu recriei seu equipamento de segurança pra aumentar a aerodinâmica e diminuir os tombos de cara no chão. Boa! Tá pronta pra treinar pra competição da sua vida? Esse vestido com esses sapatos tem certeza. O McTwist é o movimento mais avançado que a turma do Devin consegue fazer. E você é a única skatista da equipe e boa o bastante pra tentar. Então é isso. Hora da verdade. Só porque não acertou um movimento, não significa que a competição tá acabada. Tem razão. Mas o que eu acho bom mesmo é não acabar com seu equipamento de segurança. Eu passei muito tempo trabalhando nele. Mudando de assunto, talvez o Ramal consiga fazer. Ei, Ramal! Cara, não é assim que se usa touca. Melhorou? Era pro seu skate ter lobos nele, não patos. Cara, patos são legais. Eles têm três pálpebras e enxergam cores. Eu sou o Pierce. Eu gosto de patinhos. Que tosco! Ei, falando em patos. Biquinho pra foto! Talvez seu irmão não te queria aqui pra te proteger daquele otário. Duvido. O Pierce me protegendo? Gente, se eu parar de treinar, eu vou acabar lembrando que nós vamos enfrentar os caras mais assustadores do parque. E eu vou querer vomitar. Então, melhor eu treinar. Oh, não! Minha linda coleção de roxas pontuadas! Ramal, você tá bem? Ah, meu tornozelo. Eu não vou conseguir competir. Pode se cuidar, Ramal. Nós cuidamos da competição. Mas com um competidor a menos, teremos que desistir. Ei, meninas! Eu, tipo assim, ouvi que vocês estão precisando de outra pessoa do skate. Eu sou, tipo assim, a pessoa certa. E, felizmente, eu vim preparada com um mascote. Vocês sabem que foi cientificamente provado que mascotes ajudam a vencer competições sobre rodas. Bom, nós temos que vencer pra transformar o parque em um lugar onde todo mundo pode se divertir. Então, você tá dentro. Qual o seu nome? Kit! Esse é o meu nome, Kit! Legal! Checagem final do equipamento. E aí, Lila, alguma modificação? Uh, estamos tão gatas que a turma do Devin vai fugir feito um bando de ratinhos. É mesmo, miga! Esse Visu tá super supimpa e irado! Mas esse medalhão não tá pesando muito e atrapalhando sua aerodinâmica? Ele é pequeno demais pra isso. Vamos, meninas! Vamos mostrar o que sabemos fazer! Hora de acabar com as bebezinhas! Essa pista é nossa! As crianças podem ficar com a pista infantil! É hora do duelo! Rampas, tubos e a pista avançada! E cada equipe precisa executar perfeitamente os movimentos que a outra equipe fizeram. Quem fizer algo errado, tá fora! O último skatista de pé vence! Era melhor você ter desistido antes de começar. Devia ter ficado com a pista infantil. Devia... Que vença a melhor equipe! Boa sorte, Pierce! Ei, cuidado! Cara! Não aperta as mãos do inimigo! Você é leal a mim! Cara! Para de tratar o meu irmão desse jeito! Ele pode apertar as mãos de quem bem entender! A sua irmãzinha veio te defender, é? Por que você fez isso? Depois de eu ter sido um otário com você! Você é meu irmão! Beleza! É hora de botar para quebrar! Ah! É melhor um de vocês começar! Tenho que guardar minha energia para a parte mais importante! É hora de botar para quebrar! Ei! E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Você é rato do trabalho? Pierce, a sua irmãzinha está detonando na pista. Melhor você se esforçar ou nunca mais vai usar essa pista de novo. Ela tem talento, mas a minha irmãzinha nunca vai vencer a gente. Pierce, você vai competir na grande rodada final. Eu? Mas eu acabei de... Você está dentro ou não? Ou vai virar um patinho e amarelar bem agora? Presta muita atenção. Os únicos patos aqui são do meu skate, beleza? Uh, estamos indo muito bem. Estou até achando que a gente tem chance de vencer. Tirando a Kitty, ela parece meio desequilibrada. Ei! Esperem por mim! Bom, a última rodada é a pista avançada. Pronta para mandar ver, Polly? Pronta ou não? O tigre disse que está na hora. Mandaram bem, maninhas! A gente vai vencer essa, né? Ah! Gigi! Griselle? É claro! Como não vimos antes? Olha aquele sapato! Cuidado! Tá, o bem-balhão! Eu vou te ajudar, Gigi! Mas o quê? Ramal, me ajuda a ganhar tempo! Mas como? Essa não! Olha só quantas nozes caindo na pista avançada! Ei! Competição adiada até limparmos tudo! Cuidado, Polly! A Griselle está na nossa cola! Ali! Vai, Polly! Meu medalhão! Gigi! Olha aqui, olha aqui! Olha o que eu peguei! Excelente, Gwen! Agora vamos para a cobertura! Vamos pegar elas pelo outro lado! Corpo fechado à frente! Mas, Gigi, não podemos nadar agora! A piscina pública está fechada para conserto! É só um atalho! Eu quero usar logo o medalhão para engolher o Lirotão! Oh! Entendi! Maravilha! Estão indo pelo atalho! Vamos lá! Péssimo estilo à frente! Estão indo para a saída! Eu já volto! Que? É sério? Você consegue, Polly! Sabemos que consegue! Vai, Pockets! O quê? Devolva isso! O quê? Devolva isso! Vamos! Temos uma competição para vencer! Vai, Super! Ai, Gwen! Polly! Lila! Shani! Eles quase venceram por desistência! Olha só quem voltou! Vamos acabar logo com isso para eu voltar para a minha pista! A competição recomeçou! Ei, Pierce! Que vença o melhor Pocket! Que vença o melhor Pocket! A pirralinha irmã do Patinho é mais patética que ele! Sabe, Devin, talvez meu irmão me deixe louca! E talvez eu também irrite ele! De vez em quando, sei lá por qual motivo! Mas eu não trocaria por nada nesse mundo! O Pierce é demais! É, por isso tá na minha turma! Agora ele vai usar o McTwist pra acabar contigo de vez, Minnie Minnie! Você disse que eu era leal, não disse? Pois eu sou mesmo! Mas a Polly! Tô saindo da sua equipe! Uau, Pierce! Que foi? Você é a minha irmã! Vai brincar com a sua irmãzinha, então! Você é substituível! Outra pessoa da equipe vai tomar o seu lugar facinho! E aí, quem vai? Se vira sozinho, Devin! É, a gente também tá fora! Eu vou curtir com alguém que me dê valor, tá legal? Então eu mesmo acabo com a pirralha, Pocket! Vem com tudo! Ei! 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 Vamos ver o que sabe fazer, Devin! Eu queria fazer isso, tá bom? Boa! Ha, ha, ha! Boa! Ai, isso deve ter doído. Sinto muito pelo Devin ter sido tão Devin. É, e eu sinto muito por me esforçar tanto pra parecer legal e acabar sendo... exatamente o que fui. Um otário, ou um bobão, ou um trouxa chato e grosseiro. Uh! Olha quem tá com a perna quase boa pra usar um belo jeans. É só seguir as ordens do médico que vai poder voltar pro skate. Enquanto isso, vou começar a treinar meus amigos. Até o Devin. Ei, Devin! Ei, pessoal! Me encontrem na pista! Saca só! Uh! Nossa! Que legal! Que legal!